Tenzin Norgay foi um alpinista indiano, ele foi uma das duas primeiras pessoas a chegar ao come do Monte Everest. Juntamente com Edmund Hillary, eles realizaram o feito em 29 de maio de 1953. A revista Time nomeou Tenzin Norgay como uma das 100 pessoas mais influentes do século XX. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônia. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui, em nosso canal no YouTube, ou em sua plataforma preferida de áudio. Existem relatos conflitantes do início da vida de Tenzin. Em sua autobiografia, ele escreveu que era um Sherpa, nascido e criado em Tengoshi, Kombu, no nordeste do Nepal. Em uma entrevista de 1985 para uma rádio indiana, ele disse que seus pais vieram do Tibete, mas que ele nasceu no Nepal. De acordo com muitos relatos, incluindo um livro, co-escrito por seu filho, Jaling, ele havia nascido no Tibete, em Tess Echu, no Vale Kama. Ele passou sua infância em Karta, perto do norte do país. Tenzin Norgay foi para o Nepal para trabalhar para uma família Sherpa em Kombu. Kombu fica perto do Monte Everest, que os tibetanos e Sherpas chamam de Xomolung. Em tibetano, esse nome significa Santa Mãe, ou a deusa do Kumi. O budismo é a religião tradicional dos Sherpas e tibetanos, e Tenzin Norgay era budista. Embora sua data de nascimento seja desconhecida, ele sabia que foi em meados de maio, devido ao clima e pelas colheitas. Seu ano de nascimento, de acordo com o calendário tibetano, foi o ano do coelho, tornando provável que ele tenha nascido em 1914. Tenzin foi chamado de Nanjial Vandi, mas seu nome foi mudado a conselho do lama-chefe e fundador do mosteiro Hongguk. Tenzin Norgay se traduz como rico afortunado seguidor da religião. Seu pai, um pastor de Yaks tibetano, era Galamima, e sua mãe, que era tibetana, era Dokmo Kinzon. Ela viveu para vê-lo escalar o Everest. Tenzin foi o décimo primeiro de treze filhos. Tenzin fugiu de casa duas vezes na adolescência, primeiro para Katmandu e depois para Darjeeling, na Índia. Na época, o ponto de partida para a maioria das expedições para o Himalaia. Certa vez, ele foi enviado ao mosteiro de Tengoshi para se tornar um monge, mas decidiu que não era para ele. Aos 19 anos, ele se estabeleceu na comunidade Sherpa, no distrito de Tu Songbushi, em Darjeeling. Tenzin Norgay recebeu sua primeira oportunidade aos 20 anos de idade para participar de uma expedição ao Monte Everest. Em 1935, Eric Shipton estava preparando uma expedição britânica. Quando dois membros da equipe falharam nos testes médicos, Tenzin Norgay foi apresentado por seu amigo Wang Takai, a Eric Shipton. Seu amigo era um Sherpa que havia participado da expedição britânica em 1933. Seu sorriso atraente chamou a atenção de Eric Shipton, que decidiu contratá-lo. Tenzin Norgay participou como carregador em três tentativas britânicas de escalar o Everest pelo lado norte, na década de 1930. Na expedição de 1936, ele trabalhou com John Morris. Ele também participou de outras escaladas em várias partes do subcontinente indiano. Por um tempo, no início da década de 1940, Tenzin Norgay viveu no estado de Chitral, que mais tarde se tornaria parte do Paquistão. Ele serviu como auxiliar do Major Shepman. Ele retornou a Darjeeling com suas duas filhas durante a divisão indiana de 1947, conseguindo cruzar a Índia de trem sem passagem, vestindo um velho uniforme do Major Shepman. Em 1947, Tenzin Norgay participou de uma tentativa frustrada de se chegar ao cume do Everest. O montanhista canadense, Ardeno, e Tenzin Norgay entraram no Tibete legalmente. A expedição terminou quando uma forte tempestade os atingiu nos 6.700 metros de altitude. Dema admitiu a derrota, retornando em segurança. Em 1947, Tenzin Norgay tornou-se guia de uma expedição pela primeira vez, após seu desempenho no resgate de Van de Norbu, que havia caído e ficado gravemente ferido. A expedição suíça alcançou o cume principal do Kedarnat, que fica a oeste de Garou, no Himalaia, com Tenzin Norgay, sendo um dos membros que atingiu o cume. Em 1952, ele participou das duas expedições suíças, lideradas por Eduard Duna e Gabriel Chevalen. Após duas expedições de reconhecimento entre 1950 e 1951, Raymond Lambert e Tenzin Norgay foram capazes de atingir uma altura de cerca de 8.595 metros no cume sudeste, estabelecendo um novo recorde de altitude de escalada. A expedição abriu uma nova rota no Everest que foi escalada com sucesso no ano seguinte. Tenzin Norgay e Raymond Lambert atingiram em 28 de maio a altura recorde de 8.600 metros. Em 1953, Tenzin Norgay participou da expedição de John Hunt. Tenzin já havia estado no Everest seis vezes e John Hunt três. Um dos membros da equipe foi Edmund Hillary, que quase perdeu a vida após cair em uma fenda, mas foi salvo por Tenzin Norgay, que conseguiu barrar a queda usando seu piolet de gelo. A expedição de John Hunt totalizou mais de 400 pessoas, incluindo 362 carregadores e 20 guias Sherpas. A expedição montou o acampamento base em março de 1953. Hillary escreveu em 1975 sobre o primeiro encontro com Tenzin Norgay, em Katmandu em 5 de março de 1953. Eu estava ansioso para conhecer Tenzin Norgay. Sua reputação já era impressionante, mesmo antes da experiência com a expedição suíça. Tenzin era muito forte e ativo, seu sorriso brilhante era irresistível, e ele foi incrivelmente paciente com todas as nossas perguntas. Seu sucesso no passado, deu-lhe grande confiança física, e acho que ele esperava ser um membro do grupo que faria o ataque final. Tenzin, tinha uma ambição pessoal, muito maior do que qualquer Sherpa, que eu tinha conhecido. Avançando devagar, a expedição montou seu penúltimo acampamento no Colo Sul, a 7.900 metros. Em 26 de maio, Tom Bordilon e Charles Evans tentaram a escalada, mas voltaram atrás quando o sistema de oxigênio de ervas falhou. A dupla havia alcançado o Cume Sul, chegando a 91 metros do Cume do Everest. John Hunt, então, autorizou que Tenzin Norgay e Hillary realizassem o ataque final ao Cume. A neve e o vento seguraram a dupla no Colo Sul por dois dias. Eles partiram em 28 de maio, com um trio de apoio composto por Ang Nima, Alfred Gregory e George Lowy. Tenzin Norgay e Hillary armaram uma barraca a 8.500 metros, em 28 de maio, enquanto o grupo de apoio descia a montanha. Na manhã seguinte, Hillary descobriu que suas botas haviam congelado do lado de fora da barraca. Ele passou duas horas aquecendo as botas, antes que ele e Tenzin tentassem a subida final, usando mochilas de 14 quilos. A última parte da subida passava por uma face rochosa de 12 metros, mais tarde chamada de Etapa Hillary. Hillary viu um meio de abrir caminho até uma rachadura na face, entre a parede de rocha e o gelo, e Tenzin Norgay o seguiu. A partir daí, o esforço até o Cume foi relativamente simples. Eles alcançaram o Cume de 8.848 metros do Everest, o ponto mais alto da Terra, às 11 horas e 30. Eles passaram apenas 15 minutos no Cume. Hillary tirou a famosa foto de Tenzin Norgay, posando com seu piolé de gelo. Mas como Tenzin não sabia como usar a câmera, as fotos de Hillary não foram tiradas. De acordo com a autobiografia de Tenzin, quando ele se ofereceu para tirar a fotografia de Hillary, Hillary se recusou. Eu fiz sinal para Hillary que agora eu tiraria sua foto. Mas por algum motivo ele balançou a cabeça, ele não queria. Outras fotos foram tiradas olhando para baixo da montanha, a fim de garantir que eles chegaram ao topo. Os dois tiveram que tomar cuidado na descida, pois a neve havia coberto seus rastros. A primeira pessoa que encontraram foi Louie, que subiu para encontrá-los com uma sopa quente. Depois, Hillary e Hillary foram nomeados cavaleiros pela Rainha Elizabeth II, enquanto Tenzin Norgay recebeu a medalha Jorge por seus esforços na expedição. Foi sugerido que o primeiro-ministro indiano Javarlal Nehu recusou dar permissão para que Tenzin Norgay fosse nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth. Tenzin Norgay foi recebido com grande adulação no Nepal e na Índia. Tenzin Norgay e Hillary foram as primeiras pessoas a pisar definitivamente no cume do Monte Everest, mas os jornalistas repetiam insistentemente a pergunta. Qual dos dois homens tinha sido o primeiro? E quem era apenas o segundo? O coronel John Hunt, o líder da expedição, então declarou. Eles chegaram juntos, como uma equipe. Tenzin Norgay acabou com a especulação ao revelar que Hillary foi o primeiro, em sua autobiografia de 1955, escrita pelo escritor americano James Hounsey. Um pouco abaixo do cume, Hillary e eu paramos. Eu não estava pensando em primeiro ou segundo. Eu não disse isso a mim mesmo. Seguimos devagar, com firmeza. E então estávamos lá. Hillary subiu primeiro. E eu fui atrás dele. Agora a verdade é dita. E estou pronto para ser julgado por isso. Em janeiro de 1975, com permissão do rei do Butão, Tenzin Norgay, serviu como guia para o primeiro grupo de turistas americanos autorizados a entrar no país. Em 1978, Tenzin Norgay fundou a Tenzin Norgay Adventus, uma empresa que oferece aventuras de trek no Himalaia. A partir de 2021, a empresa passou a ser administrada por seu filho Jan Ling, que chegou ao cume do Everest em 1996. Tenzin Norgay morreu em Darjeire, bengalo ocidental, na Índia, em 9 de maio de 1986 aos 71 anos. Em 2003, comemorando o jubileu de ouro da consquista do Everest, o governo indiano renomeou seu maior prêmio de esportes de aventura, o Prêmio Nacional de Aventura para Prêmio Tenzin Norgay, em sua homenagem. Obrigado por ouvir grandes expedições. Você pode encontrar mais histórias aqui em nosso canal, no Youtube ou em sua plataforma preferida de áudio. Não se esqueça de curtir esse episódio e seguir o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio.